No programa, vamos colocar a cidade em destaque. Cerca de 50 pescadores de Mato Grosso se reuniram com o deputado Eduardo Botelho para pedir providências com relação a dois períodos distintos da Piracema, que estão em vigor no Estado. De acordo com a legislação federal, o defeso vai de novembro de 2016 a fevereiro de 2017. Já a portaria do Conselho Estadual da Pesca, Cepesca, antecipou a proibição para o período entre 1º de outubro de 2016 e 31 de janeiro do próximo ano. O pagamento do seguro-desemprego segue as datas definidas pela portaria federal, gerando assim um atraso no recebimento do benefício pelos pescadores do Estado. A estadual fez a minuta aqui do Estado que a Piracema entra dia 1º de outubro. e vai até o dia 22, dia 31 de janeiro. Só que os pescadores só vão receber em dezembro, porque a lei federal começa a Piracema dia 5 de novembro. Então os pescadores estão nesse impasse, nessa dúvida, porque o Estado restringiu, eles não estão podendo trabalhar. E ficar dois meses parado é muito difícil para qualquer uma pessoa, quanto mais para os pescadores que teriam sustento do rio e não podem trabalhar. Para Domingos Eliseu, o choque entre os dois períodos provoca impacto em toda a cadeia produtiva do setor. A lei federal defende uma parte, que já define a época certa do fechamento da pesca e da abertura. E o governo estadual mudou a data ultrapassando a lei federal, entendeu? Então a preocupação da gente é qual data que vai valer. E a gente já parou de pescar no mês de outubro e corre o risco da gente só receber a partir do mês de dezembro. Então a gente fica como? Esses dois meses aí com a pesca fechada, né? Como que ele vai pagar sua luz, sua água, seu aluguel, muitas vezes em 60 dias? O deputado Eduardo Botelho destaca a importância da demanda do segmento. É uma incoerência e nós vamos procurar uma solução, porque eles dependem disso, são milhares de famílias de ribeirinhos, de pescadores que dependem disso. E nós vamos atrás de uma solução, porque eles realmente não podem perecer por essa situação aí, que o Estado encontrou com a União para prejudicar eles. Nós vamos achar uma solução e com certeza resolver esse problema. É uma demanda muito justa, até porque isso já é cumprido anualmente, quando se tem a Piracema. Então tivemos aí uma antecipação da Piracema. Então nós temos que acionar a SEMA e o Ministério da Pesca, para que a gente possa acertar esse calendário. É uma coisa básica, de lógica apenas, acertar o calendário, de tal forma que eles possam receber esse mês também.